O filho do ex-governador Sérgio Cabral, José Eduardo Cabral, se entregou agora à tarde na Polícia Federal. Ele é apontado como um dos chefes de uma quadrilha que vendia cigarros sem pagar impostos. Assim como o pai, José Eduardo Cabral está na cadeia. O filho do ex-governador do Rio se apresentou hoje à tarde na superintendência da Polícia Federal na Zona Portuária. Ontem a PF desencadeou a Operação Smoke Free, que em português significa livre de fumaça. De acordo com as investigações, a quadrilha comprava cigarros com notas fiscais adulteradas. Depois, os maços eram levados para centros de distribuição e chegavam a comerciantes. Muitas vezes a venda final, segundo a polícia, tinha associação de traficantes e milicianos. O RJ2 teve acesso à representação da Polícia Federal, que pediu a prisão de Zé Cabral, como José Eduardo é conhecido. Os investigadores afirmam que de 2019 até hoje, Zé Cabral teria pago propina a funcionários públicos, emitido notas fiscais falsas, deixado de recolher o imposto cobrado sobre a fabricação e a comercialização de cigarros, determinado aos seguranças, extorquir, ameaçar e constranger comerciantes a vender a mercadoria da quadrilha, ordenado pessoas especializadas a mandar dinheiro ilegalmente para o exterior, entre outras irregularidades. Para a polícia, Zé Cabral participava do grupo de gerentes da quadrilha. As investigações apontam que ele cometeu três crimes, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, ao pagar propina para policiais. Os investigadores também afirmam que Zé Cabral pagava propina a PMs para eles promoverem o recolhimento, o transporte e a guarda escondida de dinheiro proveniente de crime, e para que não prendessem ou fizessem apreensões que pudessem prejudicar a quadrilha e vazar informações sigilosas de interesse do bando. Dos 27 mandados de prisão, 15 são contra PMs dos Batalhões de São Cristóvão, Duque de Caxias, Queimados, Volta Redonda, Angra dos Reis, o Batalhão de Policiamento de Vezes Especiais, além de dois bombeiros e um agente federal. A PF afirmou que 13 pessoas foram presas na operação. Por causa da sonegação, a quadrilha pode ter causado um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. A defesa de José Eduardo Cabral disse que ele se apresentou espontaneamente e seguro de que sua inocência será provada no decorrer do processo.